Quantas vezes você deixa de lutar porque já vai pensando que você não vai conseguir vencer? Se você tentar com a força do seu braço, você não consegue. Mas se você colocar a tua confiança no Senhor, olha o que diz a Bíblia, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por você. Quando você coloca a tua confiança no Senhor, não tem guerra que o Senhor perda. Portanto, lute por aquilo que você deseja, crendo que não é por tua força, é pela força do Senhor. Deus, em nome de Jesus, agora eu quero orar por esta vida. Senhor, quantas lutas ela tem enfrentado, quantos levantes do inferno tem se levantado no caminho desta pessoa que está orando comigo agora, a ponto dela dizer, vou desistir. A ponto dela dizer, eu não vou mais lutar por causa dessa situação, porque não tem mais como eu lutar, eu já perdi várias vezes, não vou mais insistir. Senhor, a partir desta oração, eu quero profetizar. Esta pessoa não vai mais lutar pela força do braço dela, ela não vai mais tentar pelo que ela acha, não. Quem vai lutar por ela, a partir de agora, é o Senhor dos Exércitos que não perde batalha. Senhor, em nome de Jesus, entra na vida dessa pessoa, Senhor, não deixe que o fracasso domine ela, mas que ela possa continuar lutando pelo casamento, lutando pelo filho, lutando pela porta de emprego, lutando pela cura dessa enfermidade, em nome de Jesus, lutando pela restauração dentro da casa dela. Coloca tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça os teus servos que estão orando comigo agora. Senhor, talvez essa pessoa tentava por várias vezes ouvir a oração, mas não conseguia. Hoje ela chegou até aqui, porque o Senhor trouxe, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele está entregando a tua bênção hoje, hoje Ele está te fortalecendo. Você não vai parar, você não vai deixar de lutar, você vai voltar a lutar, mas não com as tuas forças, a partir de agora, tu vai lutar com a força que vem do Senhor, aí tu vai ver resposta, aí tu vai vencer a guerra, aí tu vai vencer a batalha, receba em nome de Jesus a força que vem do Senhor sobre a tua vida hoje. Tudo, Senhor, que essa pessoa for fazer, no dia de hoje, Senhor, vá na frente, quebrando embaraço, abrindo o caminho, desfazendo todo o laço, todo o mal. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção sobre esta casa, eu profetizo a bênção dos céus sobre esta família. Em nome de Jesus, receba a tua bênção e a tua vitória. Em nome de Jesus. Vai nos comentários, deixa seu nome, sua cidade, deixa o seu pedido de oração, dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé. Deus abençoe.